Música O fornecimento gratuito de urnas funerárias pela CETEC é alvo de requerimento do vereador Paulo Galtério, protocolado na Câmara na última semana. O parlamentar quer saber o número de urnas oferecido pela autarquia nos últimos quatro anos e o respectivo gasto da Prefeitura. Infelizmente, as pessoas hoje, para sepultar os seus entes queridos, elas vão até a CETEC. Quando vem o custo da urna funerária, elas percebem que não tem condição de fazer o sepultamento. E a única alternativa que lhes resta é a urna gratuita da CETEC. Então, o que eu quero saber da Prefeitura? Quanto nós estamos gastando hoje com urnas gratuitas? De acordo com o vereador, além de gerar gasto ao poder público, a urna funerária gratuita também não agrada a família do falecido. Quando a pessoa recebe uma urna gratuita, ela não fica feliz porque está sepultando o seu ente querido sem ter que pagar nada. Ela se sente humilhada. Porque ela gostaria muito até de dar uma urna com uma qualidade melhor do que a urna fornecida pela Prefeitura, que não é uma urna talvez da qualidade que ela gostaria de dar para a pessoa. Além do requerimento, o vereador também já protocolou um projeto de lei que permitiria às famílias pagar uma mensalidade de plano funerário de baixo custo na conta de água da Sanasa, para que a urna deixe de ser fornecida gratuitamente. Paulo Galtério diz acreditar que a economia gerada pode ser utilizada em outra área. A gente também quer economizar para o Estado para que a gente possa usar esse dinheiro na saúde, por exemplo. Se nós estivermos gastando um milhão por mês na entrega de urna, se a gente puder gastar 200 mil e economizar 800, a ideia é colocar mais 800 na saúde.